Olá pessoal, vim mostrar pra vocês o que eu coloquei no meu carrinho, tanto como vendas, como sugestão, tá? Pra vocês. Aqui, esse suporte pra celular é de cliente, esse sabonete aqui por R$ 7,15 é sugestão. Eu não tenho certeza se vem esse preço, espero muito que não seja pegadinha da Avon, né? Mas eu coloquei aqui pra mostrar pra vocês, tá? Lembrei dessa bola de Natal da Encanto que uma época aí atrás veio com preço muito legal, né? E fez um sucesso. Teve gente que comprou caixas dessa bola. E agora tá bem cara, né? Aqui, esponja microfibra R$ 1,99, é uma esponjinha pra limpar a sua tela de celular, é muito bom, tá? Tem esse esmalte também por R$ 1,49, espero que não seja pegadinha. Tem aí aqua vibe R$ 4,99 de pitanga, acho que ela já veio assim na última campanha. Isso aqui é um pedido de cliente mini limpador, é pro nariz, tá? E tem um lado que esfolia, também serve pro lábio. Triturador de alho, que não tá em promoção, mas é pedido de cliente. Aqui, luvas de silicone, que é muito bom, né? Todo mundo já conhece, eu acho que é esse creme. Tem vídeo dele aí no canal também. Levando dois, você vai pagar R$ 5,82 em cada, tá? Só coloquei como sugestão pra vocês. Achei muito bom o preço dos shampoos por R$ 6,87, e aqui o anti-caspa R$ 7,93. Eu acho que levando dois, sai R$ 7,40 a cada, tá? Isso tá na revista de consultora. E esse aqui, reconstrução extrema, eu acho que é um shampoo que vale tanto pro cabelo liso, como pro cacheado. Mas pra cabelos, assim, que tão seco, tá danificado, né? Por causa de química, tá bom? Coloquei aqui também, gente, as amostras, porque um dos vídeos que eu fiz aí, não sei se é outlet, só na internet, eu reclamei que as amostras deveriam estar mais baratas pra nós. E sim, elas estão baratas, sim. Se você levar 14 amostrinhas, elas vão sair a R$ 0,90, tá na revista da consultora, tá bom? Dá uma olhadinha que você consegue acesso às revistas. Aliás, eu tô na 3, mas já tem gente que tá na minha frente. Então, aqui eu coloquei só 4, sai por R$ 1,35, se você colocar 8, acho que R$ 1,13, e se colocar 14, R$ 0,90. Então, tá valendo bem a pena. Cobertura brilhante aqui, é cliente que pediu, Renew também, cliente que pediu, pediu 2. Redutor de cutículas, R$ 4,54, é um preço muito bom. E aqui, batons e esmaltos que tem vindo já, é uma promoção boa, né? Tem aquela oferta também, que você comprando um produto da Colortrend, você ganha um batom à escolha da Avon, isso tá na revista da cliente. Aqui nós temos o sabonete sortido, que se levar 2 caixinhas, vai pagar R$ 9,84. Falando de 3 estrelas, né? 4 estrelas, paga menos um pouquinho. Coloquei também aqui o spray, irresistível, que eu acho que é um preço bom, se bem que esse é de 80ml, né? Também tem aqui o pós-barba por R$ 4,99, de repente, querer mandar um kit, é legal. Aqui o hidratante labial canela por R$ 3,99, também achei um precinho bom. E esse Brow Tattoo, que é muito bom, né gente? Por R$ 14,99, tá bem bom esse preço, tá bom? Então, esse é meu carrinho de compras, com sugestão, espero que vocês gostem, espero que esse vídeo te ajude em alguma coisa. Não esquece de deixar um joinha no canal pra me ajudar, beijinhos, até o próximo!